Valor meu povo, Valor Brasil, cuida pra cuidar, vamos ficar cheiroso, sendo revendedor, botecário, aprovando em massa, é pessoal, você baixa o aplicativo, faz o cadrasto, aí aparece se tem pré-aprovado ou não, eu vou dar uns polis aqui, pra você ver como funciona, que eu fiz, sabe, isso aqui, mas eu cancelei a compra, sabe pessoal, ou é o seguinte, quando o cadrasto é aprovado, ele já aparece o limite, ali ó, tá vendo, é, algum descrito feio aí, quando aparece o limite já aqui ó, 1180, outro aqui apareceu 1416, mas quando você faz, às vezes aparece cadrasto aprovado, mas só aprova só a conta, não aprova o crédito, certo, veja aqui ó, isso aqui mesmo, ó, isso aqui dentro pessoal, cadrasto aprovado, né, mas quando você vai lá em perfil, lá em perfil, aí você vê que não foi aprovado, aprovou só o cadrasto, né, e tem que esperar também, é, a moça, às vezes ela chama você no WhatsApp, né, pra você efetuar as compras aí, escolher o produto, e depois que você faz a primeira compra, ali, no valor que você faz a primeira compra, o cadrasto fica bloqueado, né, né, pessoal, depois que você pagar a compra, aí é que desbloqueia, pra você fazer outra compra, é assim que funciona aí, é, esse negócio aí da, revendedor, revendedor, o botecaro, esse aplicativo aqui é pra fazer o cadrasto, já o outro aplicativo, o botecaro, é pra você escolher lá o produto e comprar um crédito que tem aqui, que é aprovado, olha pessoal, veja isso aqui ó, eu vou aqui em menu, pra você ver se tem limite pra ir aprovado, você vai aqui em menu, onde tem essa bolinha vermelha, vai aqui ó, veja só que aqui tem um bocado, um bocado de, de, de coisa, tem perfil, tem minha loja digital, né, meus clubes, ganha mais, gerencia a venda, gerencia a cliente, você vai aqui em perfil, vai aparecer seus dados, vai aparecer seus dados, eu vou botar aqui, eu vou cobrir os dados todinho, veja aí ó, ali vai aparecer ali embaixo, olha o nome coberto, né, o e-mail coberto, o endereço coberto tudo embaixo, se eu deixei mesmo, vai precisar o que aí ó, crédito disponível para compra, zero, é, pessoal, derreteu por aqui ó, aí, né, aí, eu fui aqui, mas só tá aparecendo zero, quando tá assim, porque, se você compra só, ou adicionando o cartão, ou num boleto, você compra lá, imita o boleto, ou você paga via Pix, mais concreto, daqui não, quando é aprova, já aparece, já o limite ali já, aprovado, né, é de imediato, quando você faz o cadastro, você vai lá em perfil, se já tiver o limite, porque tá aprovado, aí, se não tiver, porque negou, aprovou só o cadastro, mas não aprovou a compra, certo, pessoal? Então, fica ligado aí, tem que aparecer assim, é, cadastro aprovado e o limite, porque tem pessoa que aparece, cadastro aprovado, mas não aparece o limite, e quando você faz o seu primeiro pedido, a conta, ela fica bloqueada, depois que você for pagando, aí, é, desbloqueia, pô, você faz a compra aí, dividir três vezes, só desbloqueia, quando pagar as três parcelas, pelo menos aqui, foi assim, né, que eu fui aqui pra manhã, naqueles tempos, eu fui, e eu cancelei, e até hoje, tá bloqueada aí, o cadastro ainda dela ainda, né, tá bloqueada aí, o cadastro dela, não desbloqueou ainda, mesmo eu cancelando a compra. Obrigado, Brasil, aquele abraço, quem quiser fazer, o aplicativo é aquele lá, né, esse aqui, ó, é, revendedor Botecar, você baixa o aplicativo aqui, né, aqui, como aqui já tá instalado aqui no meu já, então, não dá, né, você tem que baixar o aplicativo aí, vou deixar o link aí na descrição do vídeo, pra você quiser ficar cheiroso aí, ou botecar, ou revender, e fazer aquela rendinha extra aí, cuida pra cuidar, e até o próximo vídeo. Tchau.